Hoje acontece mais uma rodada do campeonato rondoniense 2021 aqui na zona da mata O Guaporé Futebol Clube enfrenta dentro de casa o Barcelona de Vilhena Para o Guaporé se classificar, ele precisa tanto da vitória como do empate Já o Barcelona precisa da vitória De acordo ainda com o técnico Márcio Parreiras Ele gostou do rendimento do Guaporé no empate no último domingo Contra a União Cacoalense em 1x1 aqui no estádio Cassolão De acordo ainda com o técnico, eles encontraram uma equipe muito forte tecnicamente E tentaram neutralizar o máximo De acordo com ele, eles conseguiram trabalhar bem a bola Foi um jogo equilibrado, destacou o técnico ainda de acordo com ele Primeiro agora é recuperar o máximo de atletas para essa decisão Sabemos da responsabilidade do jogo Sabemos que a equipe do Barcelona é muito forte e está fazendo um excelente campeonato Sempre respeitando o adversário Mas vamos buscar a classificação inédita do Guaporé Destacou aí o treinador confiante na vitória hoje O jogo acontece a partir das 15h30 no estádio O Cassolão Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV